Vamos mostrar a desgraça, galera? O pessoal gosta de desgraça, né? Aí, a CDzinha, que panca, coelhada de frente aí, chassi torto, tudo isso aí que vocês estão vendo, bengala, mesa, tem bastante coisa, aí já tá, acabei de montar a primeira listagem do que precisa, agora levanta código, depois levanta preço, depois orçamento pro cliente, não sabe ao certo aí se vai ser feito particular ou seguradora, tá? Acho que a seguradora dele, se eu não tô enganado, eu não trabalho com a seguradora dele, mas enfim, o orçamento vai ser feito. A moto tá bem judiada, assim, de visual, e às vezes, nesses casos, fica difícil da gente detectar o que que é oriundo da queda do sinistro e o que que já estava na motocicleta. Fica bem difícil, né? Além da sujeira, a moto tá com cara que tá parada, abandonada, né? Não sei, tá com muita poeira, bem encardida, os matos aí, então fica difícil a gente identificar realmente, a pintura queimada. Então, aqui você troca uma peça dessa, mantém o tanque com a mesma, com a pintura já queimada, né? Com a rabeta aqui também, ó, tá bem oposto. Dá uma diferença legal, fica aquela cara de moto que foi consertada, né? Aí fica bem difícil realmente, então, nessa situação de motocicleta, fica complexo. Eu vou montar o orçamento, eu acredito que não vai ficar muito barato aí, por conta da frente, né? A frente toda foi torcida, inclusive o chassi, tá? Temos roda empenada, temos disco empenado, que eu já até levantei ali com o macaco, girei a roda, tava travada, tivemos que tirar a pista de freio e colocar aqui do lado pra poder fazer as medições aí e tá bem feio o negócio. E a outra, tá aqui, ó, essa novinha, né? Essa aqui tá fácil de identificar o que que é proveniente da queda aí, do que é de... Aqui tinha motocicleta, aliás, não tinha nada, a moto é bem nova, teve bastante dano aí, né? Tivemos vários riscos, alguns danos aí no pé da bengala, um risquinho. Essa moto foi roubada, né? Foi roubada e foi recuperada. Cortaram aqui por maldade, cortaram o sensor do ABS dele, várias montas, ó. Ó, esse capa aí vai ficar caro, hein? Aqui também não vai ficar muito barato não, porque tem toda a rapeta, lanterno, paralama interno ali, o paralama de baixo, o paralama externo ali, tá tudo raladinho, não teve nada no tanque, nem na capa. Mas tivemos aí do lado de lá também, mas depois nós vamos falar mais delas aí. Mas eu tô ligado que a galera gosta de ver uma desgraça, né? Gosta de ver uma moto batida, uma moto porrada. E aí depois, como sempre, eu tô passando uma prévia de preços, tá? A CB500 não tem peças muito caras, tá? As peças dela são relativamente baratas, né? Não existe peça barata, mas é uma moto nacionalizada, então ela tem peças de custos mais baixos, tá? Diferentemente dali de Suzuki, que tem, além da demora aí excessiva de fornecimento de alguns itens, algumas coisas, você tem a pronta entrega, uma semana, 15 dias tá na mão, o resto, meses, aguardando como tem uma Sred lá em cima, que nós estamos aguardando. Ainda com a pandemia, eu tive a informação aí de que a espera da Sred que a gente tem lá em cima vai demorar muito mais ainda, né? Fábricas ficaram fechadas lá no Japão, aí agora uma demanda imensa por frete aéreo, isso daí vai demorando cada vez mais. Tem uma Yamaha aí que tá sem previsão de chegada de uma guarnição da tampa de válvulas R1, que nós fizemos o vídeo do tensor, tá sem previsão da chegada daquela guarnição. A gente tá ligando em várias concessionárias pra ver se alguém tem isso em estoque. Até agora nada, só encomendado, está pedido lá e é isso. Vamos ver o que a gente faz, tá bom? Mas logo mais nos próximos vídeos aí, vocês vão ver os preços de algumas peças dessas motos aí. Galera, tem dúvida aí de filtro KN falsificado, né? Aqui tem um na minha mão. É isso aqui, ó. Esse filtro não é... Opa! Tem a fossa que cai até no chão. Esse não é um filtro original, tá? Se o proprietário comprou isso como sendo um KN, foi enganado. Ou ele pode ter comprado realmente como um filtro aí paralelinho, um filtro esportivo, entre aspas, né? Paralelo. Ele é molengão. A diferença aqui das tramas, ó. Esse araminho, né? Essa telinha. O próprio elemento filtrante que tá aí no meio dessas telas. Ele é bem molengão e não tem inscrição nenhuma. Então, desconfiem aí nesses marketplaces da vida que vocês compram as coisas com valor bem abaixo, com valor muito convidativo, tá? É padrão o valor de filtro KN. É meio que padrão. Todos ali na mesma faixa de preço. Se você achou muito barato, desconfia. Fazer a caixa é o mais simples, né? Você replicar uma caixa original. Agora, o equipamento original. Esse aqui é uma borracha bem molenga, bem de baixa qualidade. E só vi essa oportunidade aqui de mostrar pra vocês. Muita gente tem dúvidas, tá? É só observar isso. O Dura que comprando nesses marketplaces aí, você só vai ter essa constatação a hora que o filtro estiver na sua mão. E aí, talvez seja tarde pra você devolver ou reclamar alguma coisa, tá bom? Desconfie de preço aí de filtros esportivos muito baratos. Eles são todos meio que tabelados, tá? Os fornecedores vendem pra gente, oficina, pros lojistas, mais ou menos no mesmo preço. Então, a margem de preço, a margem de lucro aí fica mais ou menos no mesmo patamar. E o valor final acaba sempre dando a mesma coisa, tá? Tá aí uma boa opção pra mostrar pra vocês. Então, agora é a hora da verdade. Lembra da R1, né? Você viu praticamente um especial uns vídeos atrás aí. Tensor trocado, tudo montado. Filtro KN genérico é montado. E partida. Será que vai fazer aquele ruído, aquela barulheira? Pensorzinho novo, né? Legal. E fogo. Filtro KNEE 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 Epa, tá sem radiador. É, tem que tirar o radiador aí pra facilitar na colocação da tampa, né? Vocês lembram que lá no especial dos tensores do vídeo lá que eu coloquei, é... Essa junta aí estava com bastante cola, né? De super bonder e tal. O pessoal pinga o super bonder lá pra ajudar na colocação da junta, né? E eu preferi retirar o radiador, né? Na verdade eu prefiro tirar o cabeçote, mas aqui não foi o caso, eu preferi tirar o radiador. E aí, a hora que eu fui retirar o radiador, eu descobri que já estava solto o radiador, né? Quem tirou, não prendeu o radiador aqui dos dois lados. Estava preso só nesse cara aqui embaixo, ó, nesse suportinho que tem ali. Tá, então tá aí. Não tem problema nenhum funcionar a moto por alguns segundos aí, até um minuto. Acho que sem radiador não tem o menor problema porque o motor está gelado, tá? Então tá aí montadinho com a juntinha nova. Cola, galera, só nessas pontas dessas meia-luas aqui, tá? Aqui tem um pouquinho de cola, aqui e aqui. E nas duas lá do outro lado. Então, colinha, que isso aí pede lá no manual, um pinguinho de cola aqui, outro aqui, pra evitar vazamento, né? Nessas duas meia-luas que é o mandrilhamento do eixo comando de volta. Então o barulho aí tá legal. Vamos proceder a montagem aí com o radiador, fluido novo. O fluido ali vai ser descartado. E é isso aí. E depois a montar esse quebra-cabeça, porque como eu disse lá no outro vídeo, pensa numa moto que tem agregado, pecinha, né? Colega da Graxa, fala aí pra gente, essas cross planes de 2009 em diante. A coisa mais quebra-cabeça, chatinha de montar aqui, a parte de admissão dela, esse monte de pecinha aqui do lado. Bora lá finalizar essa moto aí. E quando você cobra do cliente, 150, 200 reais, 300 reais pra trocar uma lâmpada? O cara vai falar que você tá louco, né? Você tá louco, trocar uma lâmpada de farol, tudo isso. Olha a Versys. Então, a Versys tá fazendo uma revisão premium. Já foi feita toda a frente da moto com a carenagem aí montada, né? A bolha, o para-brisa, enfim. Olha a peça aqui, ó. Essa aqui é uma das peças, né? Até brinquei. Falei, pô, se bater isso aqui, estragar essa peça da PT na moto, né? Imagina o preço disso aqui. Peças grandes, assim, que tem que fazer moldes pra injetar. Grandes, ok? Mais a carenagem, mais bolha, mais todos os plásticos. Nós tínhamos feito toda a revisão da frente daqui. Tiramos mesas, tudo, lubrificou, reapertou, fez a frente com tudo montado. Fez a injeção, tudo lá atrás. Aí nós fomos olhar a ordem de serviço. O cliente tinha pedido pra que nós trocássemos a lâmpada do farol dele aqui. E a lâmpada da lanterna. Ah, é verdade. É uma em cada canto. É, tô confundindo. Aqui, ó. Uma em cada canto. O que ela tem lá em cima? Ela tem outra lâmpada lá em cima, chefe. Não tem ou é reflexo, será? Ah, não, é reflexo. É reflexo. É reflexo. Então, a gente teve que desmontar tudo aqui pra poder acessar a lâmpada aqui atrás, né? Você vê aí, às vezes, o trabalho que dá em determinadas motocicletas. E existe o custo da mão de obra, né? Então, eram custos, por exemplo, que não estavam previstos aí numa revisão premium, né? Você tem lá. A gente tem o nosso script que a gente segue aqui. Algumas motos a gente precisa desmontar realmente, outras não. Essas não precisaria desmontar nada, mas nós tivemos que retirar tudo. E agora que retirou, ó. Vamos dar um talentinho aqui, tirar a poeira, tirar o pozinho, né? E fazer toda a tratativa. Então, às vezes, algumas coisas custam muito mais da hora trabalhada do que propriamente a peça que você tá trocando. Legal? Mas, estamos aí fazendo a revisãozinha premium. Já tá praticamente no fim, né? Não tem mais aí serviços a serem feitos. A não ser montar todo o quebra-cabeça aí agora de carenagem. Porque essa moto, ela é bem cheia de plástico, tá? Normal fazer barulho. Se você tem uma Versys 300, 600, 1000, qualquer Versys, uma das coisas que acompanha a Versys já como... Não é nem como acessório, como item de série é barulho, ruído de carenagem. É muito plástico junto. E algumas outras da Kawasaki, outras da Honda, né? A Marra, da Suzuki, outras marcas, mas as Versys em específico, galera, elas fazem barulho realmente de plástico. Porque é muito plástico junto ali, que com o tempo, com os quilômetros rodados, a nossa buraqueira, o próprio tempo, ressecando, dilatação dos plásticos, acaba fazendo barulho. Legal? Pessoal, deixa eu mostrar aqui pra vocês uma engenhosidade. Essa 848 tá com problema ali de retificador. Por sinal, o mesmo problema que deu na 1198, que eu ainda não falei dela. Eu vou falar daqui a pouco, é 1198, que vocês acompanharam a correia, o retificador tá ali só encaixado. O proprietário até achou também que esse daí estava queimado. Não, esse não está queimado. Vamos lá que vocês vão entender. Será que a Monster aqui tem o mesmo defeito também? Essa não, essa daí eu, daqui a pouco eu falo dela. Olha só. Eu tô ali mexendo na Z1000, que essa Z1000 tá me dando canseira. E o chefe me mostra aqui, fala, tá queimado aqui, tá tudo torrado o plug do retificador, né? E eu não tinha visto o retificador, eu só vi o plug. Aí de longe, a gente já conhece um pouco de Ducati. Falei, não, chefe, esse daí é o plug do descanso lateral, que é um plug, se não me engano, chama Delphi. É um plug Delphi 3 vias, uma coisa assim que chama. É um plug deste. Olha lá, mostra pro outro plug aí, chefe. É a mesma cor, olha lá. Falei, não, esse aí você desplugou. Não, é o plug do retificador. Falei, pronto. Tá aí o porquê. Esse plug, pessoal, deixa eu ver se dá pra ver aqui. Deixa eu ligar. Olha os pininhos. Tá vendo como é um pino fininho? Conseguiu ver aí? É um pino fininho. Isso aqui é pra baixa corrente. Isso aqui, geralmente, é plug de comando, plug pra sinal. Envite sinal de comando, recebimento de sinal de comando. Galera, plug pra retificador pega uma corrente puxada, pra estator. Na verdade, vem do estator, né? Vem do estator, alimenta o retificador. Tem que ser plug parrudo. Tem que ser os plug lá de 6 milímetros. Se não tá enganado, é o Faston. Acho que é Faston o nome dele. Grava o nome, preferencialmente, do tipo Positive Lock. Que é onde ele tem mais contato, tá? Ele é uma superfície, ele trava. Por isso que ele tem o nome do Positive Lock. Mas ele tem mais contato. E, obrigatoriamente, a gente tem que ter uns plugs. É esse aqui, ó. Esse tipo de plug aqui, ó. Plug grande é o Faston, tá? Acho que é de 6.3 milímetros. Se não tá enganado, se não tô falando besteira. Eu tenho deles aí bastante. Tá até ali na caixinha. Então, você tem que usar o plug grande, né? Os terminais grandes com o plug grande. E, obrigatoriamente, isso aí tem que tá estanhado, pessoal. Por quê? Isso derrete aqui, porque você vem com uma corrente grande, tá? Gerada lá pelo estator. E, aqui, o negócio afunila. A hora que afunila, você gera ponto de aquecimento. Você tem um fio grande, um fio grosso, vamos falar assim, saindo daqui. A hora que passa ali pelos conectores, ainda que sejam os conectores grandes, os conectores de 6 milímetros, aí que eu tô falando, e ela não estiver bem estanhada, não estiver com contato legal, você vai gerar pontos de aquecimento. Gerando pontos de aquecimento, é muito aquecimento. Derrete tudo. E, aí, vai fechar circuito, você vai queimar o estator. Você pode queimar o retificador também. E, aí, começar a gerar problema, tá? Então, aqui, quem fez isso, até fez bonitinho, ó. Colocou fita, pano, tá? Só que utilizou aqui um plug fininho. Isso aqui é plug pra comando, pra, sei lá, você colocar... Tem vários, ó. Mas é coisa pequenininha, fiozinhos finos. Não plug pra geradora aí, tá bom? Então, aqui já temos um problema. O dono até mandou outro retificador pra gente. Vamos refazer isso aqui. O duro que vai refazendo, cada vez mais você vai tendo que cortar um pedacinho do fio, né? E a gente vai chegando perto do estator aí da motocicleta, tá? A moto também tava dando o erro can 38. Mais uma dica aí. Quem fala que madeira não dá dica. Erro can 38 é fato de aterramento aqui na... Na... Na ECU da motocicleta, tá? Então, erro can 38. Provavelmente oxidação aí. Esquecer esse troço. Ligado? Esse carinha aqui, ó. Esse olhãozinho. O negócio é tão legal, mas tão legal que a ECU da moto é aterrada na carcaça dela direto. E não vem um fio por dentro, tá? Vocês querem entender a diferença de uma embreagem seca pra uma embreagem úmida? Vamos usar como exemplo a Ducati. Tem duas aqui, né? Na verdade tem... Quatro. Cinco. Mais duas aqui com uma seca e uma úmida. Ou banhada em óleo. Esta 848 utiliza embreagem banhada em óleo. É como aí na maioria das motocicletas que vocês conhecem, tá? Olha aqui o abastecimento de óleo dela. Tá aqui. O conjunto de embreagem tá aqui. Ele trabalha imerso aí. É... Banhado pelo mesmo óleo que lubrifica o motor. Legal. Aqui a 1198. Essa aqui ela é embreagem seca. Ou seja, aqui a embreagem dela. Isso aqui é só uma capinha. Se eu tirar aqui, eu vou ver todo o conjunto de embreagem da motocicleta aqui. Ela não é banhada pelo óleo do motor. É separado. Lá no eixo da primária tem um retentor. O óleo fica lá dentro do motor. A parte de cá é toda seca. Tem gente aí que tira essa tampa, né? Compra aquelas tampas aftermarket. Que vê aqui a engrenagem... O platô funcionando... O platô... A campana funcionando. Batendo. Então você escuta aquela barulheira. Na embreagem úmida, o ruído é diminuído pelo óleo. O próprio lubrificante diminui aquele ruído e abafa um pouco toda aquela barulheira. Então só para vocês terem uma ideia. Vocês já acompanham a gente no Instagram aí. Já viram eu funcionando essa motocicleta. Olha o cheque da válvula aqui. Essa moto está com pneu novo. Ela não fica muito bem parada aqui em cima do dinamomotro. A gente tem que ficar esperto com ela. Olha só a barulheira que é. Olha só a barulheira que é. Eu vou apertar a engrenagem. Conseguem perceber a diferença? Barulheira, né? Então o motor da Ducati já não é muito silencioso. Esse L2 aqui. O motorzão quadrado, super quadrado. Ele já é um pouco barulhento. E com a embreagem seca fica mais ainda. Agora vamos ligar lá para vocês verem. Passando aqui também a Monster. Mesmo sistema da 848. A embreagem manhada a óleo. Abastecimento aqui. Mesmo óleo. Lubrifica todo mundo. Abafa o ruído. Só que essa eu não vou ligar. Porque ela está com um probleminha aqui. Já vou falar dela. Se eu ligar aqui acho que vai sair um pouco de óleo aqui. Daqui a pouco a gente fala dela. E olha a 848. Agora que a gente já está testando o retificador lá. Será que dá para perceber o ruído na câmera? Pela câmera? E olha que essa daqui ainda está com termione. É um ruído mais grave. Mas olha só. A gente não escuta muito barulho proveniente aqui da embreagem. E a hora que aperta a embreagem aqui. Ela não muda quase nada. O ruído. Praticamente nada. Está apertando. Não muda praticamente nada. Poderia ligar ali a multistrada também para passar para vocês. A multistrada é embreagem no mesmo esquema aqui também. Banhada a óleo. Temos a panigalha lá em cima também. Mesma coisa. A panigalha é um pouco mais barulhenta. Mas a característica do motor dela. Então essa aí é a diferença. Pelo menos de ruído. Desses motores. Tem gente que fala que parece uma caixa de prego. Até coloquei lá no Instagram. Uma caixa de prego. É característica da moto. Não tem nada errado. Estaria errado se a gente estivesse fazendo aquele barulho. Estivesse silencioso. Você perdeu platô e disco. Disco e campana pelo meio do caminho. Particularmente eu gosto. Eu acho legal. E olha lá a moto deitando. Por isso que ela está com o pezinho. Os pneus são novos. Eles estão meio lisos ainda. A gente trocou o pneu para ele. O pneu não segura direito. Então a gente gosta. Eu gosto desse ruído. Barilheiro. Falhado. Um motor vigoroso. Então essa é a diferença. Embreagem úmida. Embreagem seca. Tá bom. Vamos lá falar da Monster. O que ocorre com essa Monster? O proprietário trouxe alguns problemas pontuais para a gente aqui. A motocicleta depois que ela esquenta. Tudo bem. O motor refrigerado a ar. A gente sabe. Mas depois que ela está com. E ela tem marcador de temperatura lá em cima. A temperatura da cabeça do cilindro. A hora que ela esquenta. Ela não dá partida mais. Ela fica com a partida pesada. Às vezes nem gira o motor. Ela não roda. Ele pediu para a gente verificar isso. E pediu para verificar um vazamento monstro que estava aqui do lado. Dá para perceber aqui. Está tudo melado. Caiu bastante óleo aqui. E a gente já deu uma limpada. Aqui ó. A gente viu que provinha aqui do atuador da embreagem. Essa é uma embreagem de atuação hidráulica. Mas esse óleo que está aqui. Não é óleo proveniente da embreagem. Não é fluido hidráulico. Não é fluido de freio. Nesse caso dessa moto é o mesmo fluido de freio. Não é não. O óleo está vindo por aqui. Olha aí. O que está vazando de óleo. Ela está em pé. Parou de vazar um pouco. Dá para ver quanto ela está melada. É dessa haste aqui. Que essa haste vai lá até o outro lado. Como eu mostrei para vocês de embreagem. Ela vai lá até o outro lado. E aí ela aciona a embreagem lá. Ela separa os discos. O conjunto de discos e separadores. Ela está vazando por aqui. Bem por aqui. Ela tem esses dois oringos aqui. Que já estão retos. Eles não estão vedando nada. Só que a gente já vê aqui na haste. Umas marcas bem desfregadas. Umas marcas de desgaste aqui. Dessa haste junto da carcaça do motor aqui. É um negócio bem grato. Realmente fica aqui perto da corrente. Recebe muita impureza. Não tem como ter muita proteção. E acaba entrando um pouquinho de sujeira lá. E acaba dando esse tipo de vazamento aqui. Então a gente detectou que esse vazamento está vindo daqui. Então a gente vai tirar isso aqui. A gente tem uma caixa com muitos oringos ali. Vamos ver se a gente acha os dois oringos aqui. Limpe isso tudo. E comece a fazer os testes. E no meio desses testes também. Validar aí o lance do motor de partida dessa motocicleta. Que ele fica bem aqui. O lance desse motor de partida. Que depois que esquenta. Ele não dá partida na moto mais. Pode ser aquele problema clássico ali. Que tinha uma Speed Triple. Que dá em Tiger M50. Algumas Daytonas. Alguma Street. Algumas Streets. Algumas motocicletas. Que depois de quente aí. O motor de partida não consegue dar. Mais a partida na motocicleta. Então a gente vai fazer isso aqui. Aproveitando. A gente viu vários detalhes da moto. Muito, muito detalhes. Essa moto está precisando aí. De uma boa atenção. Mas a gente vai fazer somente o que o proprietário pediu para a gente fazer. Nós vamos informar ele das outras coisas que nós vimos. Mas somos bem mandados. Ele pediu para ver esse vazamento específico. E depois o motor de partida. E eu percebi essa moto deitando demais. Pô, essa moto está deitando na hora que a gente põe o cavalete. Quase saindo fora aqui. Parafuso de fixação do cavalete. Olha só. Depois resolver isso também. Aqui, olha só. Não vai cair fora porque ainda tem esse outro grandão aqui. Mas pode dar problema aí. Mas a moto está demandando a gente olhar muita coisa nela. Realmente essa monstra aqui está precisando de uma manutençãozinha, hein, chefe?